Música Cada um com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai falar da... A Uriel, tá? A galera tá muito na hype da Uriel, tá? Então a gente vai falar sobre ela, a gente vai falar bastante sobre ela e depois a gente vai jogar com ela, ok? Então vamos lá, como é que funciona a nossa amiga? Ela não tem mana, tá? Isso é importante ver que ela não tem mana Como é que ela funciona? Ela tem uma barrinha embaixo dela também, que é esse 1183, tá vendo? Aqui embaixo, tá? Aqui tem a barrinha embaixo do HP aqui, beleza Toda vez que eu bato em alguma coisa, então vamos bater em alguma coisa, ok? Sobe essa barrinha Se eu solto uma skill, sobe essa barrinha também, ok? Isso aqui não dá nada de dano, mas tudo bem E aí eu vou gastar o meu W, que é o meu rio, o meu único rio, o meu W Eu vou gastar quanto eu tenho dessa skill, tá vendo? 220, eu vou soltar E eu vou curar isso para as pessoas nessa área tudo igual, ok? É assim que funciona o rio da Uriel E aí como que eu posso subir essa barrinha por mais tempo? Super simples Eu vou chamar o meu amiguinho E eu consigo colocar o D O D nesse aliado E o que ele bater, tanto de dano normal quanto de skill Eu vou ganhar essa barrinha, tá vendo que ele tá batendo? Quando ele acerta o herói é mais, quando ele acerta a creep é menos Tá vendo? Olha lá, ele vai soltar a skill Tá vendo que a skill vai pegando no herói e vai subindo mais E eu vou conseguir gastar isso com E eu também posso continuar batendo Para simplesmente a gente vai ganhando Tá vendo como sobe relativamente rápido E vai subindo cada vez mais rápido Dependendo do tipo de pessoa Ok? Beleza, até aí Vamos explicar as minhas skills O meu Q, tá vendo essa área aqui Deixa eu tirar antes que eu esqueça Então Como é que funciona o meu Q? Eu vou soltar Tá vendo que ele tem uma área maior E uma área no centro Eu vou dar um dano Se não me engano é 175 de dano em toda a área Só que no mesmo centro Onde o chicote bater e se encontrar Eu vou dar Tipo o dobro de dano Certo? Então por exemplo Vamos pegar aqui os mercenários Tá vendo? Os que tiverem no centro vão tomar mais dano Certo? Super simples Nada de fantástico nisso Mas é isso, entendeu? E isso eles só estão mexendo porque eu estou com o talento que faz isso Então aqui ó Pra limpar a lane Tá vendo? E o meu E É um negócio que empurra o inimigo Mas só funciona com o herói Eu dou um Ok? Só que detalhe Se eu jogar essa pessoa Pra uma parede Ok? Então a gente vai jogar aqui pra parede Ele vai tomar um stun Ok? Então se eu jogar esse inimigo Pra uma parede Ele vai tomar stun Ele toma um stun Ele fica stunado por um tempinho Eu quero explicar também Antes de eu falar das ultimates Eu quero falar que no nível 20 Ela tem Antes de eu resetar Eu vou falar isso Ela tem uma habilidade Que é igual a do Fausted Ela tem o Fly Tá? O Angelic Fly Então eu posso clicar E eu vou voar pra um lugar Aí eu clico pra voar pra cá Certo? Eu simplesmente clico E eu vou Então eu tô na minha base Ok? Então eu tô na minha base Olha que legal Fica o chapéuzinho em ninguém Eu quero voar pra cá Olha lá Tá vendo que tem o range É igual o Z inicial do Fausted Eu quero voar pra cá Tá? Ui É a habilidade dela no nível 20 Ela tem montaria igual Tipo ela é normal Tem uma montaria Tá? Ela tem Tipo normal E aí a gente vai ter duas habilidades Dois Ultimates O Ultimate O Ressurrection Eu não vou conseguir mostrar agora Mas eu vou Espero conseguir mostrar isso no jogo É A pessoa morre Mas tá vendo que o range é pequeno Eu tenho que ficar fazendo um channeling Eu tenho que ficar lá Soltando essa magia Por 3 segundos E aí vai voltar o meu aliado A vida Só que detalhe Quando os meus aliados morrem Fica uma imagem dele dourada Pra saber onde está A cada corpo Entendeu? Então fica uma imagenzinha dourada Pra saber quem que eu consigo reviver E onde Aí eu clico o R E eu clico pra reviver essa pessoa Ok? É Depois eu mostro um pouco melhor Porque aqui eu não vou esperar uma fúria morrer Aí E a outra skill que eu tenho É o Não é essa que eu quero Ah tá Desculpa É o meu O Crystal Aegis Que é um minuto de cooldown Eu vou soltar no aliado No momento que eu solto no aliado Eu não posso soltar no creep Nem em minion No momento que eu solto no aliado Ele vai ficar parado E quando acabar Ele fica imunidando Ele toma dano Depois ele Ele explode Dano, dano em todo mundo em volta Tá vendo? Ali ó Ele não toma dano E Pearl Explode Dano, dano em todo mundo em ar Então assim A Aurel Ela funciona Basicamente Tá Você tem que bater nas pessoas Você tem que acompanhar o seu DPS Você tem que soltar isso aqui Essas coisas Tira isso aqui Você vai ter que ir Acompanhando os DPS É Batendo E você tem que E é muito importante você trocar O chapéuzinho Sabe? O chapéuzinho tem o meu D Que você solta no aliado Tá vendo que a coroa tá no Malfurion? Porque tudo Agora o dano que ele dá Vai virar Isso aqui Se eu trocasse Se eu tivesse um Willian aqui Eu trocava pra ele Eu não posso colocar em mim Porque eu já tenho isso Se eu trocasse pra outra pessoa O dano dele Ia virar energia pra mim Pra virar Heal Ok? Quem está com a coroa É que vai Parte do dano dele Que vai virar Heal pra mim Ok? Vai virar minha energia Que vai virar Heal Ok? Essa corinha tem Tipo um segundo de cooldown Então você pode ficar trocando Toda hora E tem vários talentos Que melhoram a coroa Dá attack speed Dá dano de magia E também faz com que Tenha o talento nível 7 Que é o mais interessante Que você possa colocar Aspas no tanque 25% do dano que ele toma Que a pessoa da coroa toma Olha lá Tá vendo que ele tá tomando dano E tá subindo aqui Tá vendo? E esse é meu W Que ele tem 4 segundos Tá? E o que que eu faço? Toda essa energia Que as pessoas estão tomando Que eu vou pegando Tá vendo? Toda essa energia Eu clico o W E eu vou curar nessa área Todos os meus aliados Igual E perrrr Tá? Lembrando que isso aqui Só cura herói Na área Eu não posso ficar curando A Creepy Wave Tipo a Morales Sei lá Eu só curo herói nessa área Ok? E a coroa eu também Só posso colocar em heróis Eu não posso colocar Num boss Num mercenário Coisa assim Certo? Então agora a gente vai Pra um jogo de Aurel E aí vocês vão ver Mais ou menos Como é que funciona Beleza? Vamos lá Pessoas Gente Esperamos Quase 4 horas Pra sair uma quick match E caiu O tempo Caiu E aí eu falei Não Vai contra bot mesmo Então eu estou no momento Contra botes Eu com bot E contra bot Eu não ia jogar Com um jogador Contra bot Então eu estou com bot No meu time E contra bot No outro time Então a gente tem Eu de Aurel A gente tem a Lunaro No bará Ah não E o carro Começou a picar Você tá me tirando Bem Paciência Espero que vocês não estejam ouvindo Muito alto Eu vou falar tipo assim Ó Ai Tá Vamos pegar o primeiro talento aqui Vamos pegar primeiro Ó Eu vou deixar o negócio nele aqui Ops Soltei o rio no cara Não, não Eu tenho que Me acostumar com os botão Tá Acertando a pessoa no meio Tira o cooldown Bota no cooldown essa porra Ah Ah não Carro Para Vou aumentar o dano Dos heróis Quando a gente bate no centro Vai Gudan Bate Bate moço Eu coloquei pra você bater Olha o quanto sobe Quando você coloca num DP Mano O carro vai ficar pitando Aqui Eu vou pro bot Porque os bot A gente tem um viking no time Ai que engraçado Veio Bem Olha o Gudan veio Acho que ele viu que ele tá com Bem Vamos batendo A gente vai curando Você vê que não cura pouco né Quando Ela bate Quando o Gudan bate Não cura pouco não Olha lá Olha como sobe minha barrinha Nossa Olha como sobe a barrinha Gente Que da hora E pra acertar isso aqui com Ai Não Não foi É só o Gudan Ficar batendo No reino Que a gente Fica de boa Lembrando que a gente Não tem mana E parte do que o Gudan Ficar batendo Eu consigo curar o O Ximã Vamos curar os vikings ali Por No nível 4 A gente pode aumentar a área Vamos aumentar a área Vai Nossa Fica grande pra caceta Olha as pessoas fazendo Olha os bots fazendo Mercenário com os 2 minutos Só que o bot Passou Ai que da hora Pior que eu não Eu não cliquei em nada E o Gudan Veio pra cá Vamos ver se os bots Vem Acho que vem né Cara tem alguma coisa Apitando na rua Que é muito chato A Lunara não fez Ah fez? Não Não fez Tá Não entendi como funciona A inteligência artificial Da Blizzard Tipo Não pegue o XP Ó Você vai deslizar? Não né Sai Será que alguém Vai pro top A Lunara Resolveu ir pro top E ela falou Ah deixa o mid quieto Tá ligado Afinal Não tem ninguém No mid mesmo Não tipo Vamos escolher alguém Pra ir com a gente Aqui vai Olha o Gudan Tá aqui Isso Gudan fica comigo Isso Fica aí Olha que interessante Olha quanta gente cura Mano Ué É só o Gudan Encostar no negro Que sobe minha barrinha Pro máximo Imagina se tivesse Um Kael A gente vai nível 7 Mesmo Que se foda Eles estão nível 6 Vem aqui no baraco Também por favor Nossa Olha só Que massa Top de novo O negócio Olha quanto sobe a barrinha Que o Gudan batendo Olha isso Eu fico full Toda hora De heal E lembrando que Eu não gasto mana Agora Eu posso colocar Reduzir o cooldown Do meu W Procurar mais vezes Talvez Se eu tivesse Um DPS Um pouquinho mais Mais agradável Não sei Possível Eu vou ter que ficar Pingando todo mundo Não Ninguém vai Capturar nada Você tem o bribe Você captura Então Eu tô com o meu Grupo de Eu vou colocar isso aqui Porque daí 25% Do que os nego apanha Vira 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 também Então eu posso deixar Na no baraco Por exemplo Quando ele for pra frente Só o meu dano Que é tipo Morfé Tipo Vocês não estão no boss não Bot faz boss? Não Não sei o que o bot faz Olha só A gente vai fazer isso aqui Olha que bonito Os bots fizeram o meu cenário A Lunara já tá apanhando Vai Lunara Olha a pessoa Vem pra frente Olha que interessante É Pelo menos dá pra você ver O que o personagem faz Tá Fica aí no mid Vou largar o coiso Eu quero o Godan comigo ainda Por favor Isso A gente vai largando Os bots no meio A gente larga o outro No No top lá Aí Godan Vai Fica com esse negocinho aí Isso Isso Vai batendo Isso Que bonito Isso Olha que gostoso Não vai dar pra muito Testar as coisas assim Porque a gente tá contra o bot Mas pelo menos pra gente ver Quão rápido ganha O O Heal Ele tá dando life tap Pare da life tap E agora a gente vai Vamos deixar alguém morrer Pra dar o Vamos A gente vai esperar Pra vocês verem como é o O Como é que chama? Quando você revive uma pessoa Como que fica A imagenzinha no mapa Tá A Hammer não saiu do top Até agora O Medivh morreu O Godan vem comigo Nossa Os bots estão regaçando Que a gente tá em nível 11 Olha Eles são Tipo Foda-se o mundo Morre no barack Morre 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 É Alguém morre Acho que não vai Ó Lunara Vai Vai batendo aí Tia Ó Tá vendo que vai batendo os heróis Olha como sobe Olha como sobe Tá vendo que já tinha dado Mais do que o Cooldown do Morre 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 Aí Tá vendo que fica amarelinho aqui Aí eu posso escolher Tá vendo que ficou o tempo Daí eu clico o botão R E eu clico pra reviver o cara aqui Ó Tá vendo Então eu escolho Tipo Ah revive você agora Entenderam Aí tá vendo Isso aqui fica aqui ainda Mesmo que eu não tenha O ressurrect Quando eu tenho a Ariel Fica com isso aqui O tempo Todo que ela tiver Morta Vai ficar lá Entendeu Ainda vai ficar lá Vem pra cá no barato Vai Para de seu saco Ah Ele não vai me seguir não Eu te curo moço A grande coisa da Ariel Não é nem Que ela não gasta mana É que ela tem wave clear Tá ligado E tipo Todo mundo sabe Que wave clear Hoje é tipo Uma coisa Uau Então É muito importante Você ter wave clear Mano olha isso Medivir O que é isso Blizzard Esse é o seu bot Mais top Colocar lá no baraco O D Olha lá Ele já apanhou Olha como ele apanhou E já veio Olha Olha o quão rápido Tudo sobe Vocês viram Olha isso Tá Aqui Dá blind na pessoa no meio Não Não a gente Quando dá o que A gente empurra as pessoas Para o centro Nossa Ai Vai Não sai Sai de perto de mim Não sai de perto de mim Não sai de perto de mim Vai tio Vamos ver ele aqui Ele vive aí Isso Vai Vamos Não Vem aqui Cadê Vem aqui Lunara Vem Isso A gente vai invadir Esse acampamento Aqui Não É Vai Pega Nossa Os nego já é frenético Tipo Você encosta O nego já Isso que é foco Pelo menos o bot Sabe o que é foco Foco Você mirinhou Ele O que os vikings Estão fazendo Alguém Me Cara Não é para Blizzard equilibrar Os bots Tipo O que é que os vikings Estão fazendo Lá no 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 mid Tipo Com que propósito Eles foram no mid Tipo Alguém me dá uma razão Para eles irem no mid Uma Uma Vem Vai Vamos ver A gente fazendo o boss Eu posso colocar No Olha lá Não 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 sai todo mundo. Não, 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 não. Não, não. Bate em mim aqui. Isso. Mas eles desviam das coisas, ó. Se eu apontar no tributo, eles vão? Não. Quando eu clico em um, já vem para todos? Vem, vem, viking, vem. Todos, todos. Não é um não, são todos. Eles não terminaram o acampamento. Ai, que engraçado. Vamos fazer o boss, vai. Ó, vou apontar, vamos ver se eles vão. Vai. Vai, desvia. Imagina esses vikings no boss. Aí, como você vai ver, batendo em, batendo em, 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 creeper, o mercenário, sobe muito mais lento. Quando você, quando alguém do seu time encosta num herói, tipo, a barra dele, a barra dela explode, assim. É, é impressionante a velocidade que sobe essa bagagem. Ó, a gente vai batalhar aqui no top pra vocês verem agora. A gente, a gente tá com todo mundo aqui, tá, tipo, hardcore pvp. Vai. Eu acho que a gente vai colocar no Nubarak, porque ele vai pular, tipo, assim mesmo. Bem, vamos deixar no Gul'dan pra ver se ele dá dano. Porque a gente tem um talento nível 7, que 25% da dano que a pessoa toma, também vai. E se eles vão pegar o tributo ali, vão, né? O bot não pensa em duas coisas, eu acho. Tá, Lunara, tipo. Nossa, olha o nego lá dentro, já, velho. Onde você tá indo, cara? Ah, ele tava tentando chegar em mim. Vamos lá. Eu ganhei, eu dei ability power pro... Pro cara do... Vamos dar pra... vai, Lunara. Vai, bate aí, vai. Gul'dan, eu vou ser de novo. O duro que no PTR você fica, tipo, escravo. Nossa, olha como subiu, velho. Olha como subiu rápido a barrinha. Olha isso. Olha lá. Subiu. E... subiu de novo. Vai subir de novo. Cara, você viu o quão rápido subiu nesse final essa barrinha? Só com o Gul'dan batendo. É tipo... Lembrando que tu tá com o negócio. Eu não bati, basicamente. Eu fiquei rodando. Mas deu pra ver mais ou menos como ela funciona, né? Eu vou falar GG pros bots, que meus bots jogaram mó bem. É... Era só pra vocês verem como funciona. Porque, gente, deu quase 4 horas de procurando o quick match. Não achou. Aí o tempo resetou. E ontem foi a mesma coisa. Nossa, tá tenso. Eu não sei se tá todo mundo testando, não sei. E custom, você não consegue pegar a moça. E... Não, tá difícil. Mas deu pra vocês verem que, óbvio, não vou ver isso. Só tô mostrando por mostrar. Mas, tipo... Você tem o talento que aumenta o ability power. Então, tipo, serve pro Gul'dan. Meio que serve pra Lunara. Ou outros tipos de ranged, né? Mas todo mundo tem habilidade. Então, querendo ou não, funciona. E até que speed também. Pra todo mundo funciona. E esse aqui, que 25% do dano que a pessoa toma também vira. Por isso que eu falei que eu podia colocar no Anubarak. Mas você viu que no meio da batalha, volta muitas vezes. Então, aquele talento, ele volta... Ele sobe muito rápido. Então, muita gente tá falando que o talento que você diminui pra 2 segundos... Que eu juro que eu perdi onde é. Aqui, óbvio que você perde aquele de dano, né? Tipo, que a pessoa toma. Mas aquele não é tão ruim assim. Se você tem um ranged que fica... Que sempre vai por uma Lunara ali, que dava. Ou mesmo o Gul'dan. Isso aqui não é ruim. Porque você sempre fica full quando eles começam a bater na galera em teamfight. Mas ela tem um potencial de curar... Tipo, monstruoso. Tá? Óbvio que ali não deu pra ver stamp. Porque, gente, é bot. A gente só tá pra vocês verem. E aquele ressurrect. Lembrando que, de novo, é bot. Que ninguém vai deixar você castar 3 segundos. Um negócio assim. É um pouco complicado esse ressurrect. É muito interessante. Mas é... Complicado deixarem você soltar assim. Tipo, ah, tudo bem. Revive aí o cara. Você tem que ficar canalizando por 3 segundos. Então, imagino que o cristal seja o melhor. Mas lembrando que o ressurrect pode ser em situações... Por exemplo, o Shogal. Quando morre o Shogal, morre um personagem só. Se você revive, você revive ele um. Que só que são duas pessoas. Então, tem esses pequenos detalhes aí. Que são legais. Nela, né? Mas é isso. Só pra vocês verem como ela funciona. Sem quem não entendeu lá. E realmente precisava bater em bicho pra ver funcionar. Foi um pouco conturbado com o bot. Mas deu pra mostrar, pelo menos, né? Então é isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu!